Bom dia, bem-vindos ao segundo dia da segunda edição do Digital Innovation Connection, um evento da IDC totalmente focado e dedicado ao tema da inovação digital, onde temos vindo olhar para aquilo que tem sido o papel do digital e do desenvolvimento de software na capacidade de inovação das empresas e organizações de todos os setores da nossa economia. Iniciamos ontem com um dia dedicado ao setor financeiro. Na primeira parte, olhamos para aquilo que é o futuro do setor da banca e depois, à tarde, olhamos para o setor dos seguros. E hoje temos mais um longo dia. Vamos iniciar com aquilo que é o futuro do setor da saúde. Vamos olhar para aquilo que tem sido um dos setores que mais pressão e mais transformação tem sofrido ao longo dos últimos 18 meses, esses 18 meses de pandemia. Vamos começar com uma visão dos nossos analistas para o futuro desse setor. E depois teremos a apresentação por parte dos finalistas desse setor na sexta edição do Portugal Digital World. São quatro projetos do setor da saúde, são dois deles da SPMS e depois temos outros dois, um do Centro Hospitalar Universitário de São João e o outro do IPO do Porto. Portanto, uma manhã totalmente dedicada ao setor da saúde. Espero que aproveitem e até já. Tchau, tchau.